Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, eu tenho o Pratiosk aqui, galera, que começou a jogar comigo agora, que tava aqui no servidor já também. É... Falou que tinha achado uma base aqui, galera, com fundação de pedra, né, que dava pra gente raidar. Foi pra ele doar a cama então, bem que eu tô indo aí agora pra gente dar uma olhadinha, né? Eu já vim aqui correndo pra olhar, galera, se for mesmo realmente fundação de pedra, a gente já vai raidar agora, ó. Aparentemente, parece que tá de pedra mesmo, tropa. Bom, e dá pra saber até mais ou menos onde que tá o loot aqui, tropa. Ó, bem no canto, parece que tem aquelas bases todas abertas, galera, deve ser de alguém iniciante, ó. Tem uns baús aqui e não dá pra ver nenhuma parede. Eu vou subir no teto ali pra ter certeza. Mas, olha, ó, tem as forjas no canto, tem as mesas, tem baú no canto. Não é tão iniciante assim não, galera, que os caras deixaram a base com as paredes viradas, né? Que eles já sabem que não dá pra bugar a mira assim. Aí, galera, ó, tá vendo? Não tem parede no meio, ó. Quando tem parede, galera, vocês estavam vendo bem no cantinho da base ali, tropa, dá pra vocês verem, ó. Tem umas paredes, né? No caso, no meio da base não tem. Então a gente voltou aqui na base, galera, já fabriquei as as boas, mas a gente até esperou um pouco pra fabricar. A gente falou, eu falei no Platina, Platina, vamos lá na base, vamos buscar a arma, a gente vai radar eles online, né? Tem que ver aí que trouxe umas bombas a óleo. A gente conseguiu entrar dentro da base deles lá, galera, tentando dar um guardip nele, só que o gabinete tava grifado, né? Grifado não, galera, realmente a base por dentro era toda aberta, né? É um oco. Só que o gabinete já tá dentro de um outro quadradinho com outra porta de ferro. Seja muito bem-vindo à tasca. Aqui você registra sua conta e depois você faz o seu login. Já na parte inicial, você vai se deparar com um preço extremamente baixo. Celulares aí com 20% de desconto. Pra você que tá precisando de comprar um novo aparelho pra você jogar, porque o seu tá esquentando muito, olha só, 20% de desconto. Tem celulares aqui de 4GB de RAM, 6GB de RAM e os preços extremamente baixos, tá? Venha conferir agora mesmo. O link tá na descrição do vídeo e também o número do telefone pra você entrar em contato diretamente com o vendedor. Pra você que procura também relógios, tá? Relógios smarts, também com 20%, com o preço que você tá procurando, que provavelmente cabe no seu bolso. Clicando aqui na aba superior direita, você pode dar uma pesquisada melhor, filtrar a sua pesquisa, desde fones de ouvidos, relógios smarts e também os seus aparelhos celulares. Quer saber mais informações? Basta você clicar em cima do aparelho e aí você vai ter todas as informações, tá bom? Desde resolução de tela, armazenamento, tecnologia e muito mais. Cansou do seu aparelho que tá esquentando bastante, não tá mais rodando o seu joguinho, tá travando bastante, não perca seu tempo, corre agora para a taxa. O aparelho é muito bem embalado para envio, a única preocupação que você tem é correr no link da descrição. Tá esperando o que, Platinovski? Eu consegui entrar dentro do gabinete, só como eu tava sem arma, sem nada, aí eu não consegui colocar bomba, né, galera? E os balos tavam tudo com senha, né? Eu não consegui matar os caras e eles tavam com SMG, né, tropa? Agora, eu já vi que tava por dentro duas portas, tá, galera? E duas portas de ferro. Então, a gente foi na base, buscou 60 bomba-olio que era para as duas portas e mais 10 para a parede de pedra e mais duas para o gabinels. Eu vou começar a honrar então, 10 bomba-olio na parede de pedra. Ah, mano! Galera, só lembrando os desafios de vocês, ó, assim vai acabar o vídeo desse servidor aqui. O próximo servidor que eu começar já vai ser, ó, ah, mano! Não dá pra falar quando a bomba tá explodindo, né, porque é muito barulho, né? Os próximos servidores, galera, já vou postar pra vocês aí fazendo os desafios, tá? Tem bastante desafio, galera, muito bom que os próximos postou aí nos comentários, galera. Eu adorei mesmo, gostei demais, galera. Eu vou ter o maior prazer do mundo de cumprir esse desafio de vocês, tá bom? E aí, pessoal, se a copa vai conseguir ou não? Eu dei umas olhadas nos comentários aí, galera. Eu até olhei duas vezes, né, tropa? Porque tem uns comentários aí, uns desafios bem hardcore, né, bem? Sobrevivência em base, só com o loot de saldo de ladrão, só com o SMG do começo ao fim do servidor, né, bem? Meu amigo, ó, os caras tão dormindo, tropa. A gente veio correndo fazer as bombas, a gente foi lá correndo pra buscar as bombas, galera, pra tentar raidar eles online. Eu soube isso aí, que eles estavam raidando essa base aqui do lado também, na ilhazinha. A gente veio meio correndo pra ver se a gente raidava eles online, e agora chegou aqui, os caras tavam off. Ô, meu Deus do céu, viu? Mas voltando ao assunto dos desafios aí, né, galera? Então, ó, acabou até as bombas aqui, tropa. Eu tive que usar mais bomba na porta de ferro. Não sei se algumas bombas, óleo, bugou, né? Provavelmente bugou, né, tropa? E o sufro que eles tem aqui, ó. Póvo, deu pra fazer uma bomba, óleo, só. Mas tem, é... A gente tem 12, né? Dá pra raidar na 12. Ah, bomba! Cuidado que explode, bem. Beleza? Ficar cuidando aqui, ver se não vem... Deve dar a counter raid, né, tropa? Quebra o maluco, vai que tem bomba aqui, né? Ó, ó, tem milho pelo menos, né, galera? Conseguimos uma... Uma milho pra SMG. Vai, Pratina, quebra aí. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou, ó, agora é só tampar aqui. Pronto, agora é só fazer as contas... Ixi, tem que pegar a pedra pra upar aqui, meu Deus. Pedra e ferro, né? Então já, já alguém vem aqui dar a counter raid. Pronto. Deixa eu tirar essa... Esse armário daqui. Não sei por que que esse Pratina faz essas bases oca assim, galera. As bases mais sem futuro do mundo, meu Deus. Pratina, vamos olhar uns vídeos no YouTube aí, Pratina. Construção de base, bem. Aí no canal do Alfa, tem várias construções de base muito top, viu? Pra solo, duo, squad. Só não tem pra clã, né, bem? Que eu não sei fazer base pra clã, galera. Literalmente, eu não sei fazer. Tem aquela base cofre, né, galera? Que é a base... Ah, falando aquela base cofre, eu... Eu tenho um coitado, um Pratina, meu Deus. Eu que dó aquele Pratina, viu? Pratina falou que eu fiz a base bunker, galera. Aquela que você coloca a parede uma dentro da outra, né? O Pratina me mandou mensagem no privado aqui no jogo, falando, me chamando de hacker, né? Que eu tinha usado o hacker pra construir a base. Eu não sei qual que é o problema dele, né? Desse Pratina. Se ele é burro mesmo ou ele se é uma anta. Ou se é só um boot mesmo, né? Coitado, Pratina, meu Deus do céu. Eu tomei aqui firepower mesmo, galera. Só porque ele foi fazer jarvan em frente da minha base. Uma torre de PVP em frente da minha base. Não sei se ele ia raidar, mas a torre, galera... Ele fez uns 3km longe da base, galera. De medo que ele tem do Alfa, meu Deus do céu. O Pratina tem tanto medo que ele foi fazer uma torre de PVP. Ele foi fazer uns 2km longe da minha base. Pratina, pra que tanto medo, Pratinos? Não se preocupe, Alfa. É solo na base, bem. Eu até jogo com os outros Pratinos. Igual o desse servidor que eu tô jogando com os Pratina. Mas ele tem as bases deles. Eu só tô deixando eles virem raidar comigo. Ou ir fazer cartão junto, esse tipo de coisa. Como os Pratinos já tá no servidor. Eu descobri que eu tava ali. Pede pra jogar. Eu já falo dos Pratinos. Bom, Pratinos, servidor, eu vou jogar sozinho na minha base. Mas a gente pode jogar junto. Vocês nas suas bases. E eu na minha base, né? Mas você quer raidar minha base, Pratinos? Não se preocupe. Eu vou estar sozinho, Pratinos. Eu vou defender a base sozinho, tá? Não precisa ter tanto medo assim. Quando for fazer Jarvan, Pratino. Pode fazer bem pertinho da base. Não precisa fazer tão longe assim. Do outro lado da rua. Bom, galera. Tinha separado já o Luxo aqui que eu vou levar pra base. Eu já até peguei um pouco do Luxo mais importante. Porque eu tenho os cofres aqui praticamente tudo liberado, né, tropa? Se não me engano, tem um só. Falta um ou dois Lopes pra mim matar, galera. Pra liberar esse outro. Eu falo pro Platino aqui pegar o resto do Luxo. A gente já vai voltar pra base. Não deu muita coisa não, galera. A gente gastou muito loot aqui, né, tropa? Muito loot mesmo. Acabamos saindo no prejuízo, né? E um prejuízo grande, né, tropa? Bom, tem o Steel, né, galera? Só que o Steel aqui é servidor Bloat, né, galera? Então o Steel não é tão difícil assim de conseguir, né? Tem 74 Steel pra queimar ali, ó. 74 Steel, galera, você farm um pouco... Você vai sair pra farmar sulfur. Se você pegar um ou dois de ferro ali, um ou outro, né? De minério de ferro, você já consegue. Se não me engano, 4 ou 6 minérios de Steel por cada minério de ferro que vem, cada pedra de ferro, né, que você quebra. Então não é nada difícil, galera, de você conseguir Steel aqui nesse servidor, tá? No servidor Bloat, no servidor Furo, essas coisas assim. O problema de servidor Bloat e Furo, galera, é a questão de hacker, né? Tem muito hack, galera. Hack não, boot, né? Falando em boot, galera, uma dica que eu dou pra vocês, tá, tropa? Quando vocês veem esses hacks, galera, no início do servidor, quando vocês veem o hack, por exemplo, que tá com conta nova, galera, que iniciou recém no jogo, tá ali com 1, 2 horas, vez 5 minutos, 30 minutos, 5 horas de jogo, quando vocês veem esses hacks, galera, com conta nova, é só denunciar que ele vai ter uma banho permanente. Agora, galera, quando vocês veem esses hacks que é o que eles ficam atravessando as coisas, aquele hack de data, galera, não fica denunciando. Por quê, tropa? Se você denunciar, ele vai ter uma banho de 7 dias, tá? Por que banho de 7 dias? Porque o jogo vai recolher a conta dele, tá? Vai dar o banho de 7 dias, vai recolher a conta pra examinar. Só que o jogo não vai entender, não vai ver nada, galera. O sistema do jogo não vai ver nada de errado na conta dele. Por quê? Porque o que ele tá atravessando as coisas, ele só tirou as coisas, ele não tá atravessando as coisas do jogo, tá? Ele tá passando normal pra ele. Porque pra ele, na conta dele, não tem, por exemplo, um muro. Pra você, tem um muro ali, quando você vai fazer site cartão, tem um muro, por exemplo, em Harbour. Pra ele, ele tirou esse muro, tá? Não tem esse muro na conta dele. Então, o jogo não vai ver ele atravessando o muro. O jogo vai ver ele andando normal no mapa. Então, se você tá, o jogo vai recolher a conta dele por 7 dias, vai examinar, 7 dias depois vai devolver a conta pra ele. Por quê? Porque o jogo não viu nada de errado na conta dele, o cara atravessando as coisas, usando esses hacks de data, grava, galera. Tira um print do cara atravessando a parede ali, atravessando o muro, atravessando as coisas. Vai lá, faz um filmezinho rapidinho e vai lá e manda no e-mail do Leste, galera. Pra quem não sabe, galera, quando você vai baixar o jogo lá na Play Store, tem um e-mail, galera, de suporte do jogo, tá, tropa? Não é nesse e-mail que você vai mandar. Porém, você pode mandar qualquer coisa. Ele pode falar lá e mandar um ponto de... um pontinho ou qualquer coisa nesses e-mails. No Facebook também, tropa. Tem um e-mail lá. Ou então, na mensagem mesmo do Facebook, galera, da página oficial do jogo do Leste Island, você vai mandar qualquer coisa. Ah, vamos! Você vai lá e manda qualquer coisa, galera, na mensagem pra eles e ele vai te retornar com um outro e-mail. Vai falar pra você, ó, manda mensagem nesse e-mail porque a gente tá com um sistema muito... Ah, vamos! A gente tá com um sistema super aquecido, né, galera? Ou seja, tem muita gente mandando mensagem, né? Então, eles vão tá ali com muita mensagem, né, que eles não vão conseguir te ajudar, tá bom? Mas, pra isso, eles vão te mandar um outro e-mail pra você mandar mensagem lá. Ó o Pratinho aqui. Ó o Pratinho, logo atrasado, bem. E aí, galera, é nesse e-mail que eles vão te mandar que você manda esse vídeo seu do hack, tá bom? E aí, o hack, esses hacks que usa data, eles não vão tomar banho de sete dias porque o jogo vai recolher as contas dele permanente, tá bom? Então, é isso que você vai fazer, Pratinho. Ó, você entra lá na conta, no Facebook oficial do jogo, do Let's Land, e aí você vai mandar mensagem pra eles e nessa mensagem, eles vão te mandar uma outra mensagem, tá? Com o e-mail pra você mandar mensagem. Aí, lá nesse e-mail que eles vão te mandar, você manda o videozinho curto pra eles, tá, galera? Faz o vídeo o mais curto possível, tá, galera? De preferência, galera, é bom você filmar o cara atravessando o muro e te matando, tá? E aí você pega o ID da pessoa ali, abre o perfil da conta do Platinovski e aí você manda lá, galera, esse vídeo pra eles que na mesma hora, galera, é coisa bem rápida mesmo, tropa. Às vezes demora um ou dois dias ali, tá? Mas quando o Will tomar o ban, não vai ser de banho de sete dias, galera. Vai ser banho permanente, tá bom? Então, galera, quando você vê esse tipo de data, ele não fica denunciando, tá, galera? Até pede pra pessoa não denunciar. Porque se denunciar, ele vai tomar banho de sete dias, galera. Porque o jogo vai tomar banho, não vai ser nem pelo hacker que ele tá usando. Ele vai tomar banho por report, tá? Porque vai ter muito report, o jogo vai ver que tem alguma coisa errada, então o jogo vai recolher a conta dele por sete dias pra poder examinar. E aí depois de sete dias vai devolver porque não vai conseguir enxergar nada errado na conta dele, tá bom? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí, galera, pra gente acabar com essas porcaria desses boots usando data, usando hack aí no jogo, tá bom, bem? Bom, galera, e é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Agora eu vou ficar dando liberação no mapa aqui, galera, com os cartões na mochila, máscara e também o resistor. E ao mesmo tempo que eu procurar a sala, vou também procurar o básico pra raidar, tá bom? Valeu, o vídeo vai ficando por aqui e fui!